E agora ficamos com o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol, Sobe Corinthians, chegando a vitória, décima primeira rodada do Brasileiro. E agora ficamos com a vitória, décima primeira rodada do Brasileiro. Pedrinho domina, pra cima dele a marcação do Jefferson. Pedrinho balança o corpo, faz a finta, põe a bola por dentro, o Juizão participa do jogo. Por dentro, boa, bola à frente, vem a tentativa do Rodriguinho. Rodriguinho dominou, saiu do pé, cai em outro, bateu pro gol, bateu em cima do Ramon, que tira. A bola roda pro Pedrinho, o Juizão volta pro tipo do Vitória, voltou pra Neilton. Neilton, pé direito, joga o André Lima, devolveu só pro Neilton, tá na área, Neilton. Volta, ele saiu com ele, voltou pra Neilton, na bola dividida, não entrou. Na bola dividida, não entrou. Eu tenho a impressão que o árbitro tá pegando a falta em cima do Walter, na bola dividida dele, com o atacante Neilton. Até preocupação do árbitro, chamando o departamento médico do Corinthians. Você vê de novo, tabelinha feita, André Lima, pro Neilton, na bola dividida, tingiu o rosto do Walter. Por isso que o Walter põe ali, as mãos no rosto. Na sequência, o zagueiro do Aderlan. Tenta o toque ali, o Lucas Marques, a bola volta na direita do Reiner. Põe a bola mais à frente pra Neilton. Neilton, pé direito, bola fechado. E aqui saiu bem demais o Lucas Marques, acelerou com o Neilton. Neilton trabalhou com o Reiner. Reiner, que bola do Neilton. Lá pela direita pro Reiner, cruzamento pra direita do Pedrinho. Dezessete minutos, Pedrinho domina, faz a finta, puxa a bola pro pé, canhoto do Pedrinho. O Pedrinho pegou na bola, muito embaixo da bola, a bola vai embora. Tira a bola do Gabriel, o Gabriel tá no solo, juiz não para o jogo. Bola pra esquerda, vem o Alisson, pé direito na bola, uma põe, bate no Walter, fazer defesa. Que defesa do Walter, que pancada, que pancada no Alisson. Volta o time do Corinthians, isso. Mais uma vez ali, ó. O Alisson pegando muito bem na bola. Liza, o Alisson toma distância. Um pouquinho mais atrás, tá o Aderlan. Aderlan partiu, pé direito do Aderlan, bateu pra gol, a bola vai embora. Premiere Futebol Clube, tá de frente, pé direito, traz a bola pro Pedrinho. Pedrinho, pé canhoto, cruzamento, passou pelo Rod, me toca de cabeça. A bola não entra. Tocou na trave, eu tive a impressão que o Elias tinha se jogado, mas tocou na trave, não entra. Pressão do time do Corinthians. Elias, bom goleiro, tem que ter sorte, a bola não entra, aposta de bola do Corinthians. Rodriguinho. Rodriguinho joga no Pedro Henrique, no Maicon, pé esquerdo, bateu no bumbum do Camus. Voltou pro time do Corinthians, volta pra esquerda, bateu os vital, joga a bola pro Roger. Pé direito do Roger, tentou bater pro gol. Não pegou, enganou o narrador. Jogou curtinho no Alisson. Alisson, pé direito, faz o cruzamento, vem no Aderlan. Aderlan subiu mais que o defensor. Vem o Chuka, bola vai embora. Chegou o Ramon, com todo o estilo. Chegou o Vitória, Vilaron, 0x0. Essa bola parada, esse descanteio, cobrança de faltas do Vitória, tem sido perigosa. Vitadinho, último jogo do Brasil antes da Copa. Se de play, desacelerou, pé direito na bola, tem a fala do zaqueiro. Canu, uma pra trás, mais duas, entrega o taco, você vê de novo. Se de play, Canu. E o Canu. É cobrança do Vital, 45, Vital de pé direito, põe a bola na área, sobe o Roger, sobe pra cortar o Belias. Tem pressa pela direita, Pedrinho. Pedrinho vai enfrentar aí o Jefferson, sempre com o pé canhoto, põe a bola na área, subiu pra cortar o Canu. O Corinthians tem a saída, Roger não fica com ela, Aderlan tirou, recupera o Lucas Marques, pé direito, na bola bate pro gol, tem desvio, tem escanteio, time do Vitória. Mais uma vez a bola no Pedrinho, Pedrinho joga no Roger, deu certo o Roger, pé direito, na bola, bateu, pega o Matrims. O Canu, Canu, chega a tira. Aqui veio o Heiner, boa bola pra Neilton, devolução pra velocidade, já partiu Heiner, pela direita, consegue fazer o cruzamento, passa por todo mundo. Em profundidade A bola vai chegar ao Matheus Matheus é de frente Pega dentro da bola Batou para o gol Ader não chega Atira O Corinthians Teve uma chance real Com 15 minutos Essa é uma boa Pedrinho cair por ali Tentativa do Roger Antecipação do Canu A sobra do Pedrinho Sid Clay levantou o cabeção Joga a bola para Michael Michael domina Ainda ele Michael pé esquerdo Faz o cruzamento Ronda a área Aí buscar o Roger E o Bandeira pega Pedrinho fica com ela Faz a finta Ainda Pedrinho Joga curtinho Joga para Michael Michael pé canhoto A bola voltou para o Matheus Matheus adjetou Pé direito Batinho Cima do Aderlan A cobrança ali do pé direito Do Alisson Põe a bola na área Vai jogar do Aderlan Aderlan tocou de cabeça Não tocou legal A bola vai embora Contra a passagem do Sid Clay Sid Clay chega Tenta fazer a finta Conseguiu Sid Clay Rola a bola para trás A bola para o Gabriel Gabriel para o Pedrinho Pedrinho domina o Faz a finta Pé direito não é bom Bate para o gol Torcedor Vibra porque a bola Chegou nele Mas evidentemente Não gosta da jogada Final do Corinthians O início foi perfeito O início foi perfeito Sid Clay Gabriel ajeitou Pedrinho O Alisson Sai do primeiro Pé direito Na bola Para o Valter Fazer a defesa Chega bem O time Do Vitória O Alisson pega muito bem Na bola Girou de pé direito Bateu para o gol Mais uma vez Para você ver Toque do Reiner Neilton Cabelinha Neilton Chega à frente Faz o passe Neilton Os ponteios Zero a zero O jogo O Alisson Põe na bola Na área Neilton Do jeito que veio O Rodriguinho O Rodriguinho domina Joga do Marquinhos Gabriel Marquinhos de pé Esqueiro Passou No primeiro Não passou No segundo O Aderlan Rodriguinho Faz o cruzamento Para o Rogério Chega para a costa Do Jefferson Aderlan também Chega Atira Voltou para o Pedrinho Bateu para o gol Bateu em cima da defesa Vem para a cobertura Aqui O Rodrigo A base Viu ali o Canu Está valendo tudo O último toque do Alisson Canu mais uma vez A bola sobra para o Henrique Teve um desvio Na trajetória do Aderlan A bola vai para a linha De fundo Tem escanteio O Corinthians Vai alugando a área Do Vitória Mais uma vez Caiu ali o Lucas Marques Para ser atendido Pelos companheiros Está com o rosto o Pedrinho Aí o Mantuan Aí o Pedrinho Faz a inversão Traz a bola aqui Nascida para o Gabriel Cedric tira